E aí, queridos, tudo bem? Aqui é o Lucas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de historiografia e gastronomia. Essas coisas têm muito mais a ver do que a gente imagina. Hoje eu vou abrir esse tema, na verdade. Ele é um tema praticamente infinito. Tem muita coisa que a gente nem imagina que pode ter a ver com ele, mas é legal. Então eu vou dar uma introdução, da gente falar assim, como que a gente estuda esse tema na faculdade e quais são as possibilidades sobre ele. Aí tem um tema que eu peguei, que eu já fiz um trabalho, uma pesquisa sobre, que a gente vai falar sobre. Mas quem tiver qualquer coisa, como a gente vai conversando, tem muita gente que, tipo, quando eu troco essa ideia com a galera, eles falam Ah, então será que isso aqui é sobre esse tema? Via de regra é, e aí a gente joga em cima disso. Então a primeira coisa, que eu acho que é a mais importante, a mais fundamental, que tem a ver um pouco com metodologia e teoria, é entender o que é comensalidade. Porque, na verdade, o que a gente estuda, quando a gente vai falar de historiografia, a gente estuda gastronomia, e a comensalidade. Eu tenho um amigo que fez gastronomia uma época, e eu perguntei, tipo, Ah, então você faz culinária? E ele ficou super ofendido. E qual que é o lance que eu expliquei numa live, agora eu vou deixar gravadinho, bonitinho para as pessoas. Culinária é o ato de transformar os alimentos, de cozinhar. Então a gente vai pegar um alimento, vai botar fogo, vai colocar no micro-ondas, vai fatiar, vai temperar, colocar na água, transformar este alimento. É única, exclusivamente isso. Gastronomia é uma área de estudo. Gastronomia tem parte filosófica, tem parte cultural, tem parte química. Você estuda todo o gastro, quando a gente fala. E também a parte de culinária. Entendeu? Então, na verdade, é uma área da gastronomia. E há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo, na verdade, alguns historiadores pararam e pensaram assim, acho que dá para a gente alinhar historiografia com gastronomia. O que será que a gastronomia pode contar para a gente? E aí, isso foi na década de 70, talvez pareça muito, mas é mega recente, de corrente historiográfica, vamos dizer assim, de área de estudo, é um neném. Então a gente tem esse, vamos assim, o lancemento é essa área de estudo. E aí tem que tatear, ver o que é viável, como estudar a comida e que tipo de análise a gente vai fazer sobre ela. Entendeu? A primeira coisa que a gente tem que entender para a gente abrir esta discussão é a comensalidade. O que é comensalidade? Que é o que a gente estuda. A comida é um pedaço da comensalidade. A comensalidade é tudo que gira em torno antes, durante e depois do ato de comer. Por exemplo, almoço em família é um ato de comensalidade. Cozinhar é um ato de comensalidade. Comer é um ato de comensalidade. Entendeu? Ir a um restaurante é um ato de comensalidade. E essa é a parte que eu me dei contas hoje. Ir no barzinho, trocar ideia com os amigos, se está consumindo alguma coisa, é um ato de comensalidade. A mesa de jantar é uma estrutura social. A gente começa por aí a discussão. Então, se você jogar comensalidade, tem aqui algumas fotinhos. E é sobre isso. É todos os conceitos que giram em torno da comida. Tanto que a gente tem uma sala de jantar. Olha como isso é importante. Tipo, na nossa casa tem uma sala exclusivamente para a comida. Para a gente comer. E a gente normalmente, quando a gente mora junto, a gente come junto com essas pessoas. Não é uma regra. Isso desde sempre. Aqui tem umas fotinhos de bar. Pessoas celebrando. Não tem que ser uma celebração. Comer em conjunto. É um ato de comensalidade. Que é uma experiência social. É a partir daí que começa a nossa discussão. Que nós vamos analisar. Tem até aqui. Na verdade, a nossa ideia começa aqui. A galera das cavernas se reunia em volta de fogueiras. Porque gerava luz, calor e aquecia a comida. Então, uma única coisa já ajudava. A calor e a luz se espantavam muitas vezes. Insetos e outros animais. E a gente se aquecia. E a gente aquecia a comida. E sentava em volta. A gente sentava em volta do fogão. Como se fosse hoje. E na Grécia acontecia muito que o fogão, ele ficava tipo... Não é o fogão, né? O forno, vamos dizer assim. Ele ficava no meio da casa. E aí, durante o inverno, as pessoas podiam se aquecer enquanto se cozinhava. E já que você está ali numa hobby com as pessoas, você troca ideia com elas. É um momento de sociabilidade. É especificamente isso que a gente estuda quando a gente fala sobre comida e história. Eu sou o cara da brejinha. Eu... Todo aquele estereótipo brasileiro que a gente tem de tipo... A mesa de bar de plástico. E você vai lá com os amigos e fala... Aí é que tá! Veja bem! Porque a conjecultura atual tomar uma breja merda... Tem que ser uma breja merda. Porque eu fico puto quando eu estou na mesa do bar e o cara me bota uma Heineken que nem é cerveja boa. Mas é caro pra caralho. Então, por que eu sinto falta do bar? Isso é importante. Porque é um ato de comensalidade. Eu não sinto falta... Porque, mano, eu posso comprar cerveja merda e tomar em casa. Por que eu faço isso? O que a gente sente falta é a sociabilidade. Eu sinto falta de dar risada, de tomar uma breja ruim e ir ficando bêbado aos poucos. E dar risada com os meus amigos ou com conhecidos. Eu fiz muitos amigos no bar. Você sente falta desse afeto social. Breja no bar é diferente. Breja no bar é um... E assim, olha que interessante. Quando eu falo, quando eu falo, breja no bar. Vem na mente o imaginário brasileiro de litrão com aquele... Não sei o nome daquela porra, aquele bagulho em volta pro litrão não aquecer, né? A mesa de plástico, a cadeira de plástico. Aquele bar... É boteco, tá ligado? Vem esse imaginário. Porque a gente associa isso a uma coisa brasileira. Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente associa o imaginário de ser brasileiro com o bar. Com o lugar de beber, né? Inclusive, pra quem me perguntaram uma vez, eu fui atrás e é verdade. Pra quem gosta aí, deve ter alguém no chat que gosta do Harry Potter, né? O comensal, dos comensais da morte, quando a gente fala, né? Inclusive, quando eu coloco comensal, ele bota em dois, né? Comensal é o cara que senta na mesa com você. Habitualmente. Tipo, as pessoas que sentam na mesa, você divide a mesa com elas, é o comensal. Então, quando a gente faz isso no Harry Potter, tem a ver, assim, pessoas com quem você confia. Pessoas com quem você divide a mesa, né? E aí, no Harry Potter, eles são os comensais da morte, porque eles são o grupo que louva o... Inclusive, em um dos momentos interessantes onde o... Não sei se você está porrando ali, porque eu nunca li o livro. Mas tem um momento interessante onde o Voldemort explica um pouco sobre a filosofia de vida dele, que ele não quer que os trouxas cruzem com os humanos, né? Ele tem essa vibe eugenista. Eles estão numa mesa gigantesca, pré-janta. É muito interessante essa cena, porque ela fala justamente sobre isso. É os comensais sendo comensais, os comensais da morte sendo comensais num ato de comensalidade. A gente pode partir desse pressuposto. Agora eu vou contar um pouquinho, como eu falei, da história da metodologia em torno disso, pra gente já dar o primeiro gancho. Nos anos 70, algumas historiadoras pensaram em trabalhar isso. Como é que eu vou analisar... Tá, eu quero, sei lá, estudar... Isso começou com antropologia, né? Então a ideia era estudar a cultura de algum povo específico. Como é que eu vou estudar isso? O que é estudar? Eu vou olhar o quê? Eu vou ver o que eles comem? Eu vou entender por que eles comem? Qual que é o objetivo disso? E o primeiro objetivo era uma coisa meio de tabela. Então, assim, escrever, em média, né? Não que dá pra fazer. Quantos gramas de cada coisa aquela sociedade come? Obviamente uma sociedade pequena, então daria pra fazer isso. Então, ah, aquela tribo ali que elas estavam estudando, em média, cada pessoa come 150 gramas de cacau, 400 gramas de carne, 30 gramas de alface, uma tabela, literalmente uma tabela, né? Isso era a história, tá? E agora vem, que eu gosto desse tema, porque ele explica, inclusive, uma coisa muito interessante sobre as ciências humanas. E aí eles fizeram uma tabela. E aí, assim que elas fizeram a tabela, elas notaram por que que não funciona, por que que uma tabela não vai explicar o que elas querem. Primeiro porque é uma média, tá? Então, porra, tem pessoas que comem mais, uma média nesse sentido não prova porra nenhuma, porque quem come mais tá colocando, tá comendo menos, e as pessoas que comem, por que que tá comendo mais. Não faz sentido ter uma média sobre isso. E a tabela não diz por que que eles comem aquilo. Qual é o objetivo de se comer aquilo. O que que isso quer dizer? Eu acho que essa é a coisa mais importante que essa matéria troca sobre isso. que fazer uma análise exata, fazer uma tabela, uma análise exatificada sobre comida, entre vários outros, sobre comida, por exemplo, não explica comida. Entendeu? Que tipo de análise pode explicar, dar algumas respostas sobre a comida, sobre a comensalidade? Uma análise social, uma análise cultural. E esse é um dos ganchos mais interessantes quando a gente fala de ciências humanas, porque como cientista dessa área, o que eu mais escuto e o que eu tô cansado de ouvir é vir uns engenheiros arrombados dizer que a área deles é exata. Tipo, ah, eu gosto de exatas porque lá 2 mais 2 é 4, isso prova alguma coisa. Não prova porra nenhuma. E assim, estatística é uma matéria que não é sobre números, mas como você interpreta esses números. porque é muito fácil você ser burro e não entender estatística se você não sabe interpretar aquilo. Como eu sempre falo, exemplo que eu gosto, 100% das pessoas que tomam água morrem. Tá certo. Tá certo isso. Só que o que essa estatística faz você imaginar? Beleza, então a água mata. Você entende que o erro não é exato, a análise não é exata. A análise é humana. A análise estatística é uma interpretação do número. Você pode fazer o número e dar o que você quiser. A interpretação é uma ciência humana. Entendeu? Primeiro que a gente está dividindo ciências humanas exatas e biológicas e essa análise por si só é rasa, não faz sentido. Todas as ciências podem ter humanas e exatas. O que eu quero dizer é o seguinte, a análise da comida já foi, os historiadores já tentaram analisar a comida através de uma viés exata. E assim, eu posso claramente explicar o tráfico negreiro com tabela. Eu já tive um professor que fez isso. Tipo, no Brasil chegou esse número de escravos. Você está explicando com tabela. O que você interpreta além dessa tabela e como você acha que ela pode ser útil para a sua explicação é a verdadeira interpretação da ciência que a gente faz. Então, essas historiadoras notaram na década de 70 que uma tabela não explicava o que elas queriam de comida. Era necessário uma análise cultural e social. Que é, hoje, como a gente lida com comensalidade. Quando eu falo assim, eu gosto de comer sorvete. Por quê? Porque sorvete é uma bola de gordura hidrogenada e instintivamente você come sorvete. Não é só por isso que você come sorvete. Você come sorvete porque é calor. E você quer resfriar o seu corpo, o seu paladar. Tem a ver com refrescância, com prazer. Você come sorvete porque o picolé, o picolé, o gelinho, o sacolé, porque ele é fácil de produzir ali. Você pode segurar com uma mão só, é uma coisa relativamente fácil de comer. Rola muito sentido de exatificar as ciências humanas. A galera acha que o número explica mais coisa. É um lance técnico. Eu não consigo entender muito bem isso. A galera tem esse tesão de que o número explica alguma coisa a mais. Falar de comer traz a cena ao almoço do domingo, da família, automaticamente mexe com nossas emoções, afetos, não em todas as famílias. Vini, um filme que eu acho que fala muito sobre isso, é um filme muito bonito que eu gosto, é o Ratatouille. O Ratatouille fala muito sobre comida. E vou dar o spoiler para quem não viu o Ratatouille. No final, o chefe, o chefe francês, renomado, e ele é conhecido por ser agressivo com a crítica, parece que ele está morto. Toda a estética do personagem, ele tem umas olheiras, ele é muito branco. O crítico, perdão. Ele anda assim, parece que ele morreu. E aí ele come o Ratatouille. Quando ele come o Ratatouille, ele lembra quando ele era criança e que ele chegava da rua, que ele apanhou, ele sofria bullying, e a mãe dele fez um Ratatouille para ele. O que ele está consumindo ali não é um cozido de vegetais, que é o que o Ratatouille é. O que ele consome ali é a memória de carinho que a mãe dele dava. Ele atravessava a porta da casa, que era um lugar quente, um lugar seguro, um lugar de afeto. Tem muito a ver com isso. Ele estava consumindo o afeto da mãe dele materializado. Olha que coisa bonita, eu estou emocionado. Eu gosto do pacalistema. Ratatouille é um puta, é um puta, filho. Ratatouille é um prato que existe, que é um prato francês, que é um... É vários legumes cozidos, é basicamente isso. É que é muito fácil fazer um prato parecer fácil se você falar dele. Tipo, pizza é basicamente pão, molho e queijo. Não sei se vocês já notaram. Não quer dizer que pizza é zoado, mas se você falar rápido assim, é fácil. Comer, rezar e amar. Cara, eu nunca vi, mas alguém já me falou desse filme. Eu não conheço tantos filmes de culinária. Eu vi alguns, tá? Eu não sou... Eu não conheço muito. Nunca fui muito atrás. Eu vi uns na faculdade que eu vi pra essa matéria, que eu fiz, que era História e Gastronomia. E alguns aleatórios, assim. Mas eu passei a gostar muito de culinária por causa disso. Aí eu procuro de vez em quando. Sinestesia, Frog. Exatamente isso. É o conceito de mistura de sensações, né? O gosto, o cheiro, o tato. A visão, você sente essa mistura de coisas. E a comida, ela normalmente faz sobre isso. A gente mecanizou tanto o ato de se alimentar que é difícil prestar atenção na emoção da comida. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas é exatamente sobre isso, Ariel. Isso é uma divisão interessante que a gente faz também. A gente, normalmente, a gente se alimenta. A gente não come. Os pesquisadores, né? Os antropólogos e a galera que estuda Gastronomia, eles falam sobre isso. Quando a gente, tipo, mano, via de regra a gente come pro trampo. A gente come pra comer correndo pra ir pro trabalho. A gente come porque a gente tem fome. A gente come uma coisa, tipo, mecânica. Eles falam que isso é ser alimentar. Que é a maioria das vezes, infelizmente. É uma necessidade fisiológica. Quando a gente come com algum tipo de sentimento, de prazer, de qualquer outra coisa além disso, aí é o ato de comer, entendeu? De degustar, de consumir. É exatamente isso, Mons. Tipo, a gente fala muito sobre isso. Que a galera mais pobre come pro trampo. Mano, você tem que comer e cair. Você tem uma hora de almoço. Você não cozinha uma hora, parça. Você come algo que você trouxe de casa feito, né? Ou você... Normalmente você traz de casa porque você não tem dinheiro pra sair pra comer todo dia. Você come de casa, parça. Todo dia é a mesma merda. É uma merda assim. Todo dia é a mesma comida. Não que a comida seja pior. Mas comer sempre a mesma coisa também faz você não ter empatia pela comida. Você só come. Você tá com fome. Eu fui aprender a cozinhar e ter essa relação que eu tenho hoje por causa da pandemia. Porque pré-pandemia eu ia no bandejão da faculdade. E aí eu me alimentava. Porque era dois reais. Mano, era muito barato. Não era bom, mas era barato. E eu nunca precisava cozinhar. Eu vivi um ano sem geladeira no Rio de Janeiro. E foi muito de boa. Um ano sem geladeira, pra quem não sabe essa história. Quando veio a pandemia, que a faculdade fechou, eu falei, beleza, é o meu momento. Vou aprender a cozinhar hoje. E aí eu fui criando uma relação de parceria com a comida. E é isso. Eu não gosto de comer quando eu tô... Eu não gosto de cozinhar quando eu tô com fome. Eu não gosto de cozinhar... É, porque a fome é um sentimento... É uma sensação ruim. Eu gosto de cozinhar pra comer. Tipo, quando eu tô empolgado, eu tô assim, Camilo, a gente vai fazer hambúrguer. Tipo, fazer o hambúrguer é uma experiência de se comer o hambúrguer. Essa parte é legal. Inclusive, bandejão é um assunto à parte que é necessário. Tem a ver com isso. Que a gente fala de estudo da comensalidade como estratégia pública. Que o bandejão não é só o bandejão. O bandejão, ele é necessário numa universidade pública. Porque, teoricamente, o objetivo é o acesso e a permanência de pessoas pobres ali também. Eu cansei de ver gente falando assim, Porque no meu campus, eu faço RJ, mas no meu campus era um campus menor que não tinha bandejão. E a reclamação das pessoas era essa, do tipo, Eu passei aqui, mas eu preciso de uma bolsa auxílio pra pegar transporte. E eu não tenho como me manter na universidade porque não tenho comida. Tipo, eu não tenho como vir pra cá e gastar dinheiro no almoço e comprar comida fora. Entendeu? E fazer comida em casa também é um gasto. E assim, mesmo que você traga a marmita, tem que ter uma geladeira. E não tem geladeira pra todo mundo. Então, aí a gente fez uma ocupação. Um dia eu conto essa história com carinho, que essa história merece também, mas eu não vou contar aqui. Mas a gente fez, ocupou a universidade na época lá. E o objetivo era o seguinte, o bandejão é uma medida de permanência essencial. O bandejão garante que pessoas de baixa renda possam fazer universidade. A comida garante o ensino superior. Era bem interessante. É uma discussão bem bacana que dá pra fazer. Falei sobre a ideia de comensalidade, como a gente pode trabalhar a comida da parte cultural e social. Eu vou focar um pouquinho mais na cultural. Sobre como eu fiz o comentário. Estudar comida com tabelas, né? Você só tabelar o que a galera consome. E uma vibe cultural. Ela se fez uma pergunta que a tabela não respondia. E qual que era essa pergunta? Era, por exemplo, por que as pessoas comem pimenta? Você for pra pensar nisso de um jeito mais sério, assim. Por que as pessoas comem pimenta? Se você pega uma tabela. Se a pessoa comem pimenta por um valor nutricional. Não. Não faz sentido. Se essa for a via de resposta. Entendeu? Nutricionalmente falando, a pimenta não faz sentido. Ninguém come pimenta porque dá caloria. E aqui um fato biológico pra vocês. A pimenta, ela só é ardida pros mamíferos. Não sei se é todo mundo sabe, mas ela não é ardida pros pássaros. Esse que é o lance. Nossas papilas gustativas, elas têm um receptor que dá essa sensação da pimenta. Os pássaros não têm. Por quê? Porque a planta, né? Quando a gente fala de evolução das plantas. Se o pássaro comer a semente da pimenta. Ela não vai ser digerida, né? Porque ela consegue não ser digerida pelo estômago do pássaro. Aí ele vai defecar em algum lugar longe. E as sementes se espalham, né? A polinização da pimenta é feita através dos pássaros. Quando a gente come a pimenta, a gente mastiga a semente. E o nosso estômago digere a semente. Então quando a gente come a pimenta, a gente não vai defecar em lugares longe, né? No Munger Town, no caso. E não vai espalhar aquele gene da pimenta. Geneticamente falando, a pimenta fez de tudo pra gente não comer ela. E aí a gente comeu e falou, caralho, que gosto interessante, né? Vamos fazer isso sem uma iguaria. Então se você parar pra pensar do ponto de vista evolutivo. Do ponto de vista nutricional. Não faz sentido comer pimenta. A gente come pimenta por outros fatores como cultura. Culturalmente a gente gosta de pimenta. É muito interessante sobre isso. A gente tratar ela como um tempero. É uma questão muito mais a ver com a cultura. E com o social também, porque não sei se é o caso da pimenta, tá? Mas a gente sempre usou muitos condimentos fortes pra disfarçar o gosto de comidas que estavam pra estragar, né? Se você temperar bem uma comida que tá pra estragar, ou que tá até quase estragada, já tava sendo estragada, você consegue comer ela, entendeu? E o sal, por exemplo, que é o tempero mais antigo, a gente usava ele desde sempre, porque a gente cobria a carne de sal e a carne não estragava, né? Então tem um fator prático, mas também tem um... E aí o sal virou um tempero, entendeu? Tem um fator cultural também. Então essas coisas se misturam muito. Porque é uma... Exatamente, a gente fala que a gastronomia é uma área transdisciplinar. Não lembra essa palavra que elas falam. Você estudou ela por um viés social, cultural, militar, você fala de logística, você fala de muita coisa.